Conforme uma pesquisa realizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas de Santa Catarina, o consumidor deverá gastar uma média de R$ 186,86 para as compras do Dia das Mães. As ruas de Tubarão neste sábado ficaram cheias, todo mundo com o mesmo objetivo, achar o presente certo. O trabalho é muito bom porque a gente quer sempre oferecer o melhor para as mães. É o melhor, porque eu vejo assim, que mãe tu tem que dar o melhor. A estimativa é que Tubarão tenha um aumento de pelo menos 4% nas vendas, comparado ao ano passado. O fluxo de pessoas é intenso, com a proximidade da data, e muita gente deixou para comprar o presente na véspera da comemoração. São muitas opções de presentes, blusas, camisas, casacos, mas o que vale mesmo, mais importante, é a intenção da homenagem, homenagear elas, as mães no Dia das Mães. Eu acho que é um dia muito importante, né? Apesar que mãe é todos os dias, né? Mas para a gente sempre há uma diferença que aquele dia é aquele dia, né? Mais uma vez, a CDL de Tubarão investiu em ações sociais abertas ao público, durante a movimentação do sábado no centro da cidade. A coleta do lixo eletrônico, distribuição de mudas e atividades em parceria com o SESC, preencheram a programação do dia a dia. Todos os filhos, né, que eu homenageio as mães, então eu acho um dia muito importante. Apesar que todos os dias são importantes, né? Música Apesar que todos os dias são importantes, né?